Bom, beleza, foi todo mundo pro Camp Nou, eu e o João dando a mão, fazendo figa, pá, 0x0, primeiro tempo tranquilão, rapidinho, aos 37, pai, cruzamento na área, sim! Cara, eu tinha 1.500 euros nessa viagem. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do Barbacast, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo! Olimpíada. Copa das Confederações e Olimpíada também. Olimpíada também. Cara, é verdade, mano. E óbvio, quando falo que era incornetar o Neymar, é só que em dois minutos a gente já... Três momentos incríveis que ele nos proporcionou, né? Não, não dá. Todos nós brasileiros, né? Não dá, eu acho que o Neymar é incornetável. Mas eu queria uma resenha que ninguém sabe, uma história bacana que ninguém sabe. que possa falar, ou que não possa também, né? Resenha que ninguém sabe? Pô, cara, tem muitas. Caramba. De preferência que vá dar no Léo Dias. Não, brincadeira. Caramba. A gente... Não, tem uma, na verdade, é que não tem nada a ver, que pô, tadinho do Ney. A gente... Eu e uns amigos, eu e João Celso, a gente tava em Barcelona e tinha o Clássico. É o Clássico, né? Real Madrid e Barcelona. Aí, porra, eu e o João Celso somos os palhaços do grupo, né? Os caras tem, porra, pavor da gente já, não aturam a gente mais de uma hora, que a gente é muito perturbado. E não para, faz paródia com tudo. E aí a gente tava durinho, né? Aí eu, porra, vai o João procurando não sei o que lá e a chamou num site lá que era... Que pagava, esse site de aposta lá é europeu. Sim. Pagava que Neymar cambiar camisa com o Cristiano Ronaldo. Putz! Porra! Pagava 15 euros por um. Que isso, cara? Aí, porra, eu e ele aqui, a gente na casa do Ney. Aí eu, caralho, mano. Aí, como é que a gente vai convencer o homem a trocar camisa com o CR7, pá? Aí, não, vamos lá pedir pra ele, mas não falar nada de aposta, porque, pô, isso aí pode dar confusão, ele não pode fazer isso e tal. Não, não, não. A gente aposta a gente e vamos pedir pra ele lá trocar. Vamos falar que a gente quer a camisa do Cristiano Ronaldo, pá, pá, pá. Vamos lá, né? E lá em Barcelona é engraçado, porque o cara não é que nem aqui. Que o cara, pô, vai pra concentração. É, o cara vai pro jogo. Mano, a gente tava na casa do Neymar, deu dois minutos e o cara tava pegando a Ferrari dele e indo pro Camp Nou. Falei, caralho. Falei, pô, até fiquei assim uma hora. Falei, pô, será que o jogo não é? Tá hora não? Porque tu fica assim, o fuso horário. Falei, pô, esse maluco... O cara é muito doido, mano. Olha como é que o cara vai pro estádio. Pegar uma Ferrari, imagina, o Gabigol chegando numa Ferrari no Maracanã. Não chega. Ué, não chega. Não chega, ou chega, mas com 30 cabeças dentro do carro, em pé, em cima, em ferro. Então, por isso que não chega. E aí, porra, a gente fechou a odd. Aí o João, TG, vamos botar mil euros, vamos botar o dinheiro todo da viagem. Falei, tá maluco, João? Vai que acontece alguma coisa. Não, ele já falou que vai trocar, ele não sabe de nada de aposta. Porque essas palavras não podem, né, mano? A gente, é uma coisa até que, deixo claro aqui, ninguém brinca com essas coisas. Ah, se vai tomar cartão, se vai tomar... Isso é tudo, qualquer coisa, é fofoca, é mentira. A gente deixa claro que, eticamente, até outros jogadores de futebol, a gente nunca... Eu, pelo menos, não mantenho esse tipo de conversa, porque, pô, não dá pra você combinar uma coisa dessa e dar merda. Fudida, sim, pesada. Só que, pô, a gente botou o pilha, né? Tu não tá pedindo pra ele fazer... Isso não existe, esse tipo de aposta eu nunca vi. É, o tipo de aposta não existe. E lá teve, né? A gente achou esse site lá na hora. Aí a gente, pô, vamos fazer o pé de medo da viagem, né? Eu botei 300 euros, felizão. Falei, caralho. Mano, imagina, só acabar o intervalo, eles vão trocar a camisa. Puta, vou estar felizão, tá ligado? Pô, aí beleza. Aí a gente lá, aí, aí, Jota. Pô, pega a camisa do Cristiano lá, hein? Pô, moral mesmo, troca a camisa com o cara e tal. Ele, não, tá maluco, mano? Vou trocar. E a gente, toda hora, honra, não esquece da camisa do Cristiano. Aí, antes dele ir embora, eu falei, caralho, a camisa do CR7 vai ser pica mesmo. Pô, se tu puder, vai fazer um sorteio aí pra galera e tal. Quem vai levar a camisa e não, sortear o caralho, vou guardar a camisa. Vai tomar um com você e tal. Aí eu falei, mas qual é a chance de tu não trocar a camisa, né? Só fiquei a pulga atrás do ele. Aí ele, qual é a chance? Só se os caras fizeram gol no primeiro tempo. Falei, ah, então foda-se, pô. Barcelona gigante, voando. Tinha acabado de ganhar a Champions. Aí, meu irmão, beleza. Foi todo mundo pro Camp Nou, eu e o João dando a mão, fazendo figa, pá. 0x0, primeiro tempo tranquilão, rapidinho. Aos 37, pai. Cruzamento na área. Sim! Cara, eu tinha 1.500 euros nessa viagem. Aí eu, porra, aí eu olhei pro João, o João me olhou. Aí eu, caraca, e agora? Não, calma que ele vai empatar, calma que ele vai empatar. Vai ser um de cada lado, pra gente ficar feliz. Paizão. Primeiro tempo, 1x0, Real Madrid. Nosso dinheiro foi pro ralo. Cristiano pro lado. Tinha que ser no primeiro tempo? Não, mas, pô, tinha que ser o Cambiário, camisa, primeiro tempo. Puta, merda. Caraca, o CR7 me arrancou esse dinheiro. Aí depois do NJ, ele, pô, por que vocês queriam tanta camisa lá do CR7? Não, foi porque a gente apostou no CR7. Aí ele, porra, isso não pode, seus filhos da puta. Tipo, pra caramba. Mas, assim, o cara é de ouro, cara. Assim, a curiosidade dele é quando a gente se conheceu também. Pô, esse cara é louco da cabeça. Véspera da Copa, né? Muita gente não sabe, mas na Copa de 2014 ele chegou se tratando ainda de lesão. Ele tava vindo da temporada e tal. E ele chegou alguns dias mais cedo aqui no Rio. Falou, pô, vamos almoçar. Falei, vamos embora. E aí eu, pô, fui levar ele pra almoçar. Levei ele pro Royal Grill, que é uma churrascaria mais de chavada, né? Eu tenho um restaurante aqui na Barba, não vou levar o cara dentro do shopping. E aí, beleza. Aí tamo lá, sem nada. Fui eu e ele. Depois foi chegando o Bruninho do vôlei e tal. Mas foi de bobeira, assim. Tipo, ele ia pra granja um pouco mais cedo. A galera do Rio de sempre ali, né? Cara, foi muito aleatório. Falei, pô, irmão nego, sabe que tu tá no Brasil? Ele falou, não, não. Cheguei de surpresa porque eu preciso fazer um tratamento antes. Só pra não dar muito alarde na mídia. Porque, pô, a primeira coisa que ia falar Neymar se apresenta pra Copa pra tratar a lesão, né? Então, não era nada grave e tal. Mas ele é um cara extremamente profissional, né? Diga-se de passagem. Que, porra, mesmo na resenha o cara tá lá com 30 negócios cuidando dele, fisioterapeuta, rica, um cara incrível também, rica, que trabalha com ele. O cara, nunca vi ninguém cedoar um profissional quanto ele. Aí, porra, chega aqui, eu fui deixar ele no hotel. Aí eu falei, ó, se tu quiser mais tarde eu te mando uma pizza aí, quando tu ficar à vontade aí, com a tua namorada e tal. Acho que era, se não me engano, ele tava com a Bruna na época da Copa e tal. Ele falou, demorou. Mas, peraí, pô, tu tem restaurante aqui? Eu falei, tem, pô, nossa pizzaria aqui, no shopping, esse shoppingzinho aqui, que é o shopping frente de hotel. Ele falou, para o carro aí, vamos aí, vamos saltar. Falei, pô, você tá ficando piroca? Tá doido mesmo? À espera da Copa, ninguém sabe que tu tá no Brasil. Não, não, já dá pra ir. Falei, irmão, não, não. Ele, para o carro agora, quero ir lá falar com sua mãe. Aí, o caralho, foi assim. Quando eu, pô, fiquei com ele cheio d'água. Falei, caramba, olha quanta gente babaca que eu conheço, não é merda nenhuma. O cara faz questão de ir lá, mano. Aí, entramos no Barra Garda e ninguém reconhecia. Pô, como é que ninguém vai achar? Ah, é o Neymar. Não é o Neymar, é o outro jogador. É o Sózia. É o Sózia. É o Sózia. Aí, cacetada. Para quem não conhece, o Barra Garda é um shopping pequeno aqui na Barra da Tiruca. Só que é um shopping. Tem, pô, tem boticário, tem lojas aí famosas que não é um barra shopping da vida, mas... Mas é bem frequentado. É, cara, meu irmão, deu 10 minutos o shopping, tava interditado. Era de funcionários. Os funcionários lá nem adotavam mais os pedidos. E o moleque, igual, aí ele falou, caramba, foi maneiro, né? Foi, tu viu? Entrei no shopping, tipo assim, coisa que ele... Acho que quanto tempo ele ainda entrava no shopping? Acho que foi a última vez que ele entrou no shopping no Brasil. É provável. Certamente, deve ter sido comigo. É provável. E minha peça de teatro, que ele foi quando eu fiz o stand-up. Caraca. Posso não ser o Bruno Galhássima, botei o Neymar na plateia pra assistir. Esse feito... Pô, cara, deixa a gente fazer uma pergunta. Foi você que deu a camisa do Flamengo pra ele, que é tão famosa, né? Foi, ele me pede. Vou logo falando logo. Ele fala, aí, me pede que eu digo assim, quando eu... Sim. Cara, traz as camisas do Mengão aí, hein? Qual que tu quer? Do basquete é maneiro, mas deixa comigo. Fala com os caras lá. Fala com a Olivinha. Caraca, do Marinho. Ele gosta, ele tem um carinho pelo Flamengo, assim. Isso não é... Poderia estar falando isso naturalmente, né? Ele gosta muito do Rio de Janeiro, ele gosta muito do Flamengo, ele acha muito legal. E fica o alerta aí pra torcida do Flamengo também, com essa perseguição, que pode ter certeza, não posso falar por ele, porque eu não sou o Neymar aqui falando, mas a única coisa que eu acho que desmotivaria ele a vir pro Flamengo é a violência, cara. Por isso que eu tenho que... Por isso que eu tô indo virar deputado aí pra segurar o Rio de Janeiro. Segura, o cara vai virar pena, né? O polícia vai virar pro Jeppe. Mas ele é um cara que preza muito pela sua vida, qualidade de vida. E com certeza, assim, ele tem o sonho de jogar no Flamengo, acredito eu, né? Pelo que ele declara também, não vou ficar botando palavras na boca dele aqui. Mas com certeza a parte da violência, da privacidade, ele não é esse cara, assim, que compra essas ideias de torcida querendo matar o cara porque, pô, perdeu um pé. Ele é completamente contra esse tipo de coisa. E eu acho que a torcida do Flamengo tem ficado um pouco mais... Tem cobrado um pouco mais do time, principalmente das redes sociais e tal. Então eu acho que a gente tem que saber receber também o ídolo que, pô, o cara... Mas eu tenho certeza que tudo dando certo, a bola entrando na Copa. Acredito também que ele possa ir jogar nos Estados Unidos também, porque ele gosta muito do mercado de lá. Ele ficou apaixonado, todas as férias dele, ele vai lá. Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou. Eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no Barba Cash, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.